Olá, amados, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar da neutralização da moda. E para nos responderem todas as questões, temos aqui profissionais de peso. Começamos por apresentar Lutuima Octavia, o stylist, e Marli Senlo, autora, sejam muito bem-vindos. Obrigada, irmão. São tantas as perguntas, e assim, eu vou lançar essa primeira. Vocês acham que hoje, com essa democratização da moda, vocês acham que hoje perdemos um pouquinho a noção do que é vestir bem Lutuima? A certeza que sim, e eu vou falar um pouquinho da nossa realidade, que hoje, quando fala-se de moda, acham que às vezes, pronto, eu digo sempre que a moda tem o seu limite. Eles dizem que não, mas eu não sei, eu tenho uma visão diferente daquilo que é a moda, e daquilo que eu estudei, e daquilo que eu sei. Mas, achas hoje, usam a moda como se fosse, tentam tirar a moda para ter créditos, para passar bem, para ter uma imagem diferente daquilo que é meio, eu não sei, eu sei o que quero causar. A necessidade de querer causar, mas sem medir. Sem medir, às vezes, muitas das vezes, quem eu vou, 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 eu vou poder... Impressionar. Impressionar, pronto. Então, eu acho que às vezes, as pessoas hoje em dia usam a moda para também ter a fama, a tal fama, né, o teu imediatismo, né, porque acham que eu vou tentar fazer a minha moda para aparecer, né, para estar na mídia, para as pessoas falarem, né, e eu acho que não é isso. Às vezes, a moda é praticamente, é uma... quem olha para ti pela primeira vez, dá conta da tua personalidade, dá conta quem, na verdade, tu é isso. A realidade é uma expressão, é uma expressão, é uma expressão, sim, é uma expressão. E eu acho que o facto de nós podermos e termos a liberdade de nos expressarmos através da moda... Com certeza. É tudo, mas, porém, existem certos exageros, não é? Exageros, que é certeza. Ah, Cielo. Exatamente, há uma linha aqui muito interessante. Muito tênua, né? É muito interessante. E quando nós falávamos sobre o vestir, e permite-me aqui fazer uma, assim, uma grande revelação. É algo que, na verdade, eu nunca disse em nenhum dos meus livros, nunca disse em nenhuma revisão. E senti, quando recebi esse convite, já que estamos a falar aqui sobre o vestir, a moda, expressar-se, e é apropriado falar sobre isso. A roupa não existe por causa da moda. É fake news. As pessoas nunca se questionaram isso, mas é o maior fake news que existe. Na verdade, é a moda que se baseia na roupa pré-existente, da natureza, da tecnologia, da ciência, para se tornar essa indústria tão importante. Mas quem foi que resolveu que a roupa existe por causa da moda? Desde os tempos primórdios. Sim. Desde que as pessoas utilizavam as peles como vestimenta, não é? Exatamente, não, mas aqui era necessário porque... Isso eu acho que é desconhecimento. Exatamente, muitas pessoas acreditam que nós só nos vestimos por causa da moda. E esse exagero é do tipo, as pessoas querem se sentir na moda, por isso que exageram do jeito que exageram. Mas se nós olharmos para a essência, como fez referência, há aqui essa obrigatoriedade de nós olharmos e percebemos que o ato de se vestir não começa com a moda. Na verdade, foi melhorado. Vemos as ferramentas que a moda nos trouxe e continua a trazer. As tendências e o que foi ditado ao longo do tempo. Foi ditado ao longo do tempo porque se nós olharmos aqui a essência, a origem da roupa, podem ser duas vertentes e aqui algumas pessoas podem não estar preparadas. Se a gente não olhar na questão antropológica, como estava aqui a fazer a questão, a Vic, permita-me que a trate assim, é por uma questão de proteção. As pessoas se vestiam de pênis, de animais no início, porque queriam se proteger exatamente do clima, exatamente dos atritos, da picada de insetos e depois essa ideia muda por causa do asseio. Quando essas penas molhavam, cediam. Então, aqui muda para asseio. Se nós analisarmos a roupa na vertente espiritual e as pessoas que são cristãs aqui não vão estar, a roupa é fruto do pecado. Por quê? Porque se não é pecado não existe roupa. Porque quando Adão e Eva, para quem acredita na Bíblia, vai poder corroborar o que eu estou a dizer, Adão e Eva se vestem a partir do momento que comem do fruto do conhecimento. Exatamente. Deus pergunta, estão aonde? Estamos escondidos. Por quê? Sentimos vergonha. Eu gosto de gozar. Não estou entendido. Olha o problema de estar nu, não é? Não sentimos vergonha. Então, a roupa nasce aqui do pudor. As sociedades cresceram-se, começamos a nos vestir e a simbolizar. Só que o peso que a roupa tem para nós, não tem para todos os povos. Logo, a forma como nós olhamos para a moda, todo mundo não olha para a moda da mesma forma. Os mumuílas não olham para a moda com o mesmo peso que nós olhamos. Os índios não olham para a moda. Eu acho que, de certa forma, os índios, os mumuílas, digamos que os nativos, continuam a ver a roupa como meio de sobrevivência. É o único e simplesmente como era nos primórdios. Para se protegerem do frio, das picadas, dos insetos e não sei o quê. O único e simplesmente assim. Só que nós já vamos incrementando, né? Claro. Então, só a força desenvolvendo técnicas. Claro. Pois a produção é massa. A produção é massa. A tecnologia trouxe aqui outras formas de produção. Existem povos sem roupas, mas não existem povos sem acessórios. Isso é por isso. Ah, isso também. Há povos sem roupa, não é? Mas sem acessórios, não. Mas também não é uma forma, ou seja, a sociedade tem que encontrar uma maneira também de separar classes. Mas já foi. Já foi muito mais do que agora. Classe, a classe trabalhadora. Exato. A aristocracia. Ou seja, isso também a nível de géneros, não é uma necessidade de separar também. Já foi muito. Hoje, na verdade, já estamos a falar aqui de roupas sem gênero, mas anteriormente essa separação de classes era muito mais evidente. Olha, por exemplo, naquela altura, pessoas pobres nem deviam usar roupas brancas, já viu? Por quê? Porque se você não tem dinheiro para lavar, não podia usar roupa branca. Os escravos não podiam utilizar roupas. Era coisa dos senhores, dos donos. Então, naquela altura, hoje, vocês olham o preto e isso, o tamanho tem aqui, o pendor do cristianismo, que preto é para luto. Mas nunca foi. Como é que a Espanha mostrava o seu poder? Deve ser por isso que não tens. Não retiras o preto de si, não é? Eu não, imagina. Porque é luxo, é sofisticado, é negu e piante, é poder. É mesmo os tuaregs, os desertos, é preto. E tem que ter preto, não é? Hoje, é sendo assim, não é? Não, e é por nós. É chique no último. É por nós, porque essa questão, por exemplo, na China, antigamente, como era um luxo, e só as pessoas com poder aquisitivo conseguiam adquirir essas ou os pijamas feitos de seda. Tanto que até hoje, tem gente que vai sair de casa com pijama de seda. As pessoas possam notar que podem comprar seda. Olha, podemos dizer, então, que a democratização da moda vem desconstruir a moda? Estás muito calada. Ah, sim, senhora. É assim, eu acho que, ao mesmo tempo, sim, ao mesmo tempo, digo também que não. Que eu digo que hoje, hoje em dia, a moda desenvolveu também muito, não é? Desenvolveu muito. Hoje, não dependemos só de materiais. Antigamente, pronto, antigamente, nós tínhamos acesso a vários, vários e vários produtos. Eu posso personalizar essa camisola, fazer diferente, não é? E deixar a minha própria identidade. Exatamente. Então, eu acho que hoje em dia, já conseguimos ter esta abertura. Esta abertura, esta abertura, sim. E acesso também às peças vintage, não é? Que até a outra hora, era coisinha de pobre, para a nossa realidade. Realidade. Quem viaja, e muito, sabe que em qualquer país, principalmente os da Europa, você vai em muitos brechôs, comprar até coleção passada, em quilos, principalmente. Eu já comprei coisas em Paris, em quilos, que o novo eu não conseguia comprar. Eu lembro que a primeira vez que eu visitei o edifício da Leviton, o cinto mais fino, vi que eu não consegui comprar. Não vou aqui e tentar simular comportamento. Quem conhece, via, vi que conhece e sabe. Mas fino, já estava. 2.200 euros, o lésbio fino. Eu não consegui comprar. Então, eu vejo pessoas aqui, andando com aquele grandão, só assim. Não, olha, na frente, quando eu fiz as galerias de Lafayette, nisso, uma bolsinha assim, desse tamanho, desse tamanhinho. Eu vou fazer isso. Chanel. Cara, eu entrei, porque as galerias de Lafayette, eu entrei, fui vendo. Não, já te deixaram passar, né? Porque já tens aí o tom, eles acharam, essa noção daqui, pertinho, né? E eu estava com o meu marido, que é o Lorda, aquela figuraça aí. Então, eu entrei na mão e tal. Mas, eu achava que os assim tão caros eram nas lojas específicas. E eu fui, andando, fui vendo, escolho as coisas. Até hoje, eu tenho a minha capa, que eu comprei lá, né? E pego na bolsinha, porque eu achei bonita. Era de jeans, bonitinha, assim, bem básica. Cara, quanto? Sete mil francos. Ah, é de jeans. Gente, eu olhava para aquilo assim, mas olha, eu olhava aquilo assim. Gente, mas vem que te acabe, bebê, é de senhora. O meu marido está assim, muito diplomata, sempre, né? Ô, bebê, olha bem o que é que tu está se apagando. Não me necessitar aqui. Bebê, olha bem, porque, bebê, isto é uma bolsa da Fernanda Landra, amor. Eu disse, mas na Fernanda Landra, às vezes, encontra coisas boas. Claro que é certo. Não, amor, isto é mesmo, é o Chanel. Então, quer dizer, são pequenas coisas que acontecem, que as pessoas não assumem. Daí eu vou dizer que, às vezes, as pessoas querem viver vidas que não lhes pertencem. Exame. É para mostrar que, às vezes, as pessoas estão usando coisas bem grandonas, né? Achar que... Só que réculas. Não, não tem. Não há coisa pior do que frente, né? Sim, sim, sim. Porque, assim, aqui, o brechol, os fardos. As pessoas não sabem, mas é no fardo que tu encontras as coisas de marco. Eu comprei coisas lindíssimas no brechol de Paris. E com etiqueta. É aquilo. Exatamente. E qualidade. Exatamente, eu comprei coisas que o preço, se fosse coleção nova, eu não tenho dinheiro para comprar. Não tenho dinheiro para comprar. Não, 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 em qualquer medida. Mas isso também é uma questão, porque a moda, ela, a moda, ela é influenciada por questões sociais. E econômicas. E hoje, quando se fala muito sobre o meio ambiente. Exatamente. Poupar e não ter que gastar, né? Principalmente por conta... E está-se a falar também de moda reciclável, né? Eu acho que nós fazendo isso, nós estamos a ajudar o planeta. Não, eu gosto dessa sustentabilidade e eu já comprei. Esforços netos e bisnetos vão agradecer. Exatamente. Eu já comprei e compro e porque é necessário isso, por quê? Porque às vezes a pessoa prefere fake, baratinho, que está a brilhar, do que comprar até... O original. O original. O original é que o fake é detectável, que é fake. Não, você sabe, então como é que a pessoa acredita? Vamos lá, vamos dizer que em Portugal tem o básico, que o pessoal, a maior parte consegue... Então, minha pergunta aí, lá também tem a loja da... usar... Não, não, vamos lá. O sapato de sombra, Brumênia, não esquecer aqui. Ah, lá botar, não é? Ah, não botar assim. Exatamente. E às vezes você vai lá, uma sapatilha básica, ou que o pessoal conhece como Sabrina, não é? Básica, às vezes já está ali em 180 euros. Então, como é que alguém está a te vender aqui? 15 mil quanzas. Se é original. Exatamente. Jamais gostaria já. Vê? E às vezes ele lá, está na promoção, já está em 180 euros, 220 euros. A gente está a falar das chinelas, não é? Da Hermes, por exemplo, que é o que? Agora está aqui aparecendo, muitos. E é só entrar no site e ver qual é o preço real das chinelas, para as pessoas terem noção. Gente, não investam em chinelas. Chinelo é chinela. É verdade. É cobertador de diamantes, é chinelo. Não, 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 mas aí é que está. É que como nós temos, usa-se muito esse termo, o deiro, o de laus, quem tinha menos hoje passa a ter mais. Por causa do bom econômico de alguns países, enfim, é que até pouco tempo era considerado como subdesenvolvidos. E, no entanto, as pessoas têm, já se torna cultural, não é? Há algumas pessoas que têm a necessidade de ostentar-se, porque elas acreditam que a ser, que vão ser aceitos. Não, mas quando você é, existe ostentar, existe ser. Eu posso ostentar algo que eu realmente tenho e eu posso simular comportamento, ou seja, ostentar algo que nem sequer, mas se eu compro. Quantas vezes nós tiramos fotografias, conta na móvel da nossa amiga, no restaurante, no bar. Eu conheço pessoas que têm fotografias nas suas redes sociais e que é dentro de casa de outra pessoa. Ela está a estar a ter uma casa lindíssima, não está? Mas não é dela. É, é de tarde. Ela está a ter, por exemplo, um bocadinho mais prático, no gênero de, por exemplo, as meninas que têm os privilégios de ter os invoques, não trabalham, não estudam, não têm como sustentar o carro. Mas pronto, foi uma oferta. Sim. E depois, amanhã, quem paga as manutenções? Vai fazer o quê para pagar a manutenção do carro? Não é qualquer carro. Ah, sim, claro, com certeza. Está a ouvir, então, tudo isso. E é interessante falar sobre isso, por quê? Porque também, às vezes, relacionamos moda só com roupa. Não, ah, pois é. É moda, cara, o novo design, o estilo de vida, o estilo de interior, os novos modernos de cara, as novas formas de acessório, as novas formas de pintar, ou seja, as coisas relacionam. A moda logo em volta. Exatamente, sempre direcionam moda com roupa. Se estão a falar de moda, ah, vocês gostam muito de falar de moda, de roupa. Não, a moda não está. Não se limita. Não se limita ali, é tudo. A nova forma de, os desenhos, o estilo de atuar. A reagem, a colchão, o tipo, pode gerar o penteado, estudo. A moda agora é das meninas, das nossas irmãs, que ajudarem o corpo, para terem conceitas, para engariar o estilo. A moda agora é uma coisa que era impensável há algumas décadas atrás, que normalizassem o uso de perucas, por exemplo. De uma onda agora. De uma onda. É uma loucura. A minha admira, me sabes, eu não consigo perceber muito bem, porque as pessoas, às vezes, querem fazer, é tal coisa, né, o saber ser estado. Querem fazer santas e determinadas coisas, mas que depois caem no ridículo, porque não sabem. Porque, por exemplo, são muitos sem noção. Como é que tu vais para o ginásio de peruca? É anti-higiênico, pelo amor de Deus. Tu vai suar. Vai suar. Eu não sabia o que era. Não percebia muito bem aquelas coisas que faziam assim na cabeça. Na cabeça. É, com toquezinho. A regra não pode explicar. Eu disse, mas cara, aquela pessoa está ali, há de tantos socos na cabeça. Na cabeça. Será que tem algum incômodo na cabeça? Está se a sentir mal, né? E a pessoa não diz, não, está coxado na cabeça. O que? É, está coxado na cabeça. Sim, a transpiração e tudo. É anti-higiênico, pelo amor de Deus. Voltando ao nosso tema. Não é? O que vocês acham? A moda hoje cada vez mais democrática. Eu quero dizer que cada um veste e se expressa como quiser. Qual é a vossa opinião nessa questão de que hoje já, a nível de géneros, portanto, já a troca de roupa. O que é que vocês acham dessa questão também dos corpos? Hoje estamos a falar também muito dessa influência social. Sobre os corpos serem todos abraçados e considerados de que já muitas mulheres, principalmente corpos grandes, posso assim usar o termo correto, já não se limitam. Eu acho que a ideia de que as pessoas podem vestir o que dizer, subscrevo, desde que respeitem os contatos. Você estar de biquíni em sua casa, it's ok, ou na praia, eu tenho problema. Mas mesmo na praia é penareia, você estar de roupa própria, adequada, penareia, não entrar no restaurante. Aqui há limites. Eu estar na praia, penareia, pronta, entrar, eu posso ficar lá do meu fato de banho. Mas a partir do momento que eu saio daí e entro ao restaurante, que tem lá famílias que não vieram fazer praia, vieram simplesmente almoçar, preciso colocar alguma coisa por cima, porque ali já é um outro momento. Tem saídas de praia, não é? Amarra a tua própria toalha na cintura, talvez, tem a toalha. Elas entram assim, e o fio dental, e ela entra assim ao restaurante, e a justificativa é, estou na praia. Não, ali já não é. Aí já estás dentro. Exatamente, já muda. Então, as suas polas são livres, sim, mas desde que respeitem os contextos. Exatamente, é igual a coisas que é permitida em sua casa, mas não é permitida na casa. de outra pessoa. Entendas, então? Eu, em minha casa, a gente pode chegar até o fogão, destampar, servir e tudo mais. Mas não vou fazer isso em casa de outra pessoa. Eu não posso ir em casa de onde tem uma? Exatamente, disso, não sou em casa, mas há que saber respeitar os locais públicos. Porque tu sozinha, por exemplo, tu e ele estão a conversar. Vamos supor que daqui a bocado nós vamos falar, estamos a discutir do Metagala. e vocês os dois estão no autocarro, no restaurante e estão numa discussão acirrada que vem incomodar todo mundo. Não, há que saber viver em comunidade. Há que respeitar. Há que saber pessoalmente, vem no telefone, né? Sim, sim, sim. Ah, não, o telefone se esquece, pelo amor de Deus. Não! Telefone, não. E depois, não. E depois querem, é só ostentar. Não, dinheiro, milhões, não, 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 não. Cara! Não, eu lembro quando ia ser o Dubai, nem lembras daquela pessoa. Não, só estou levando a 15 mil dólares. Ah, é que é. Mas é tão alto. Não, era só, era só para, não, vou só comprar, é só para comprar uns perfumes. Assim, nós falamos de liga, é ouça. Como é que fica a questão dos corpos? Porque hoje nós vimos muitas pessoas que antigamente tinham muitas características físicas que as pessoas faziam, a moda aconselhava a esconder ou a melhorar. A melhorar, sim. Como é que vê hoje que muitas figuras públicas mostram tudo e mais alguma coisa, independentemente da sua forma física? Ah, eu digo que agora temos liberdade. Temos muita liberdade, graças a Deus. Até demais. Eu cresci, até demais, sim, até demais também. Eu cresci a ver a cor do rosa só para as mulheres. Ah, sim. Até um determinado tempo, quando eu comecei a aprender o que é moda, aquilo que é a minha profissão. Hoje, nós vimos vários homens a usarem rosa por toda direita e fica muito giro. Um preto com rosa fica muito bonito. Uma camisinha preta, né? Fica muito bonito. Com o fato blazer. Hoje e antes, homens aos homens, nenhum homem aceitaria que isso vai intervir na voação sexual do homem. Aí estava a interferir. É, estás a usar uma camisa rosa e, pá, mamãe, eu não vou conseguir sair fora. Era conotado, não vou parar. Eu vou falar das desconstruções, veja. É, não é? Hoje vimos uma mulher com um biotipo avantajado, né? Já com cebozeira e mexer o coladinho ao corpo, né? Sem ficar com aquele receio que, tipo, vão falar mal das minhas gorduras. Ai, pelo amor de Deus, Amanda, não fala isso. Não fala isso porque assim tu tenta dar mais gural às pessoas com um biotipo. O biotipo avantajado, dos alinhos apertados, que depois ficam todas, parecem umas lagartas, assim. É, toda a violência, né? Aí só tem que ter um vestido assim, que é que compararam com uma meia. Não, porque assim, as pessoas têm a liberdade de usar o que quiserem. Sim, sim. Não podem convencer o mundo inteiro a achar que ficou bem. Ficou bem, isso é o que eu perco da questão. Isso é o que eu disse. Os profissionais ali por detrás também, né? Sim, mas é necessário. Claro, bem ou não, né? É o que se inscreveu o corpo a ver. É necessário. E vamos mesmo chamar as coisas pelos nomes, para que as pessoas também sejam confortáveis. Não é errado ser gorda. Não é errado. Nem magreza. E às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não sou gorda. Eu sou placaise. É gorda. O fato de você assumir. Sim, sim. Não, eu sou fofinha. É gorda. Quando você é sem pai, você... Fica muito mais fácil. É verdade. Não, porque tu vai... Vais te olhar no espelho. Eu disse... Me dá-te aí. E tu vais te olhar no espelho com olhos de ver. Vais analisar o teu biotipo físico. E vais saber te vestir adequadamente o teu bem. É verdade. Entende? Não é ofensa dizer que alguém é gorda porque ela é ou é magra. Quando é que é ofensivo? Eu te chamar de hipopótamo, de elefante. Em vez de eu usar a sua essência corporal de uma forma pejorativa. Ser magro não é ofensa. Ah, és muito magro. Não é ofensa. Mas quando eu já começo a dizer assim, olha, pareces um panito, pareces... Vê, ali eu estou a pé. Claro, já. Então, quando eu reconheço o meu tipo de corpo, eu tenho consciência do que eu posso ou não utilizar. Existem coisas que saem na moda, não importa qual é o estilista. Eu não uso, senão... Vou ficar bem. Não uso. E isso só é feito desta forma. Por quê? Porque eu conheço o meu tipo de corpo. Eu sei onde é que eu tenho mais e menos. Eu sei, blusas de alças finas que eu cresci em minha casa me ensinaram que é peça interior. E hoje as pessoas usam como se fosse uma blusa normal. Camisas de noite, eu vejo. Mas isso já não. Isso já é também a questão da tendência do que o estilo... Não, ando, e tal, as férias. Não, não. Tens mesmo camisa de noite do que de camisa de noite. E a outra é a tendência, esse wonderland, e tal, vestidas. Por exemplo, tipo essas roupas que estão agora aí, pijamas. Sim, sim, sim. Há os pijamas que são feitos, apropriados para a rua e os pijamas que é para a espada. Não são pijamas para a rua, são peças inspiradas. Não, não pode dizer não. Os pijamas, mas estão a usar. O que se chama pijamas. Agora sim, sim, sim. Nós é aquilo que a Carol Cava bem disse. É. Vamos dar nome aos bois. Exato. Se é gordo é gordo. Então, se é pijama é pijama. É só que nós estamos a desconstruir aqui. Estamos a dar nome às coisas. Estamos a ir no mais simples possível, que é para as pessoas poderem perceber. Porque, afinal de contas, o nosso programa é para ensinar. Claro. Entendeste? Então, nós estamos a dar esse nome. Sim. Pijama de casa, aquele que é para dormir, e os célebres pijamas de rua, como se diz. Ai, tem, sim. Igual os maios. Não, mas o maio para ir à praia é mesmo diferente do que esta. Mas muitas vezes a discoteca. E há pessoas que estão a usar, os modernos sim, tá? Estão a usar como se fosse uma blusa normal. Mas vejam as três. Vê? Eu tenho coisas por fora. Ou seja, porque nós vemos hoje muito, tem as transparências. Exatamente. Ou seja, o sutiã, que não é uma blusa inspirada no sutiã, é o sutiã, nota-se que é um sutiã. Tudo que é roupa interior transparece. Ou seja, se sexualiza-se já muito também essa questão. E às vezes estão a ir sensualizar em lugares que não é na igreja para ir sensualizar. Ou seja, vocês não são contra desde que dependem do espaço. Contexto, precisamente. Contexto. Hoje eu vejo tantas mulheres a usarem o sutiã, que é uma peça interior, como o cropped. Tu vais ver nas festas, nas races, e ficam a usar como uma sainha, é cropped. O engraçado é que as mães, as nossas mães e avós, quando vêem estas coisas na televisão e tudo mais, elas ficam horrorizadas porque realmente eram coisas que elas tinham que esconder. Tinham que esconder. E hoje, não é que seja errado. O tempo passa, as coisas... Não, mas existem modelos próprios para usar o que, acredito que estás a falar, são mesmo o modelo interior que as pessoas estão a usar. É a própria lingerie, lingerie mesmo, literalmente. Lingerie mesmo que elas estão a usar. Exatamente. Eu lembro, por exemplo, que a minha mãe utilizava aqueles sutiãs que hoje são chamados os cropped. Os cropped, sim. Em que a minha mãe até tinha umas molinhas que se punha para a alça do sutiã, nem a parecer sequer. Sim. E agora não. Vai mesmo com o sutiã inteiro. Inteiro. Olha, Marlene, já agora eu queria só saber aqui uma coisa, voltando outra vez para o nosso tema. A democratização é antimoda? Não necessariamente. Depende muito de como a pessoa faça a sua própria interpretação. Porque se nós olharmos nessa questão aqui de, ah não, meu corpo, minhas regras, minhas leis, cada um aqui teria que criar o próprio país para viver com base. Porque quando nós estamos a viver nessa cidade há limites. E às vezes eu acho engraçado quando a pessoa diz assim, ah, se fosse nos Estados Unidos, não é assim que eu... Você vive em Angola. Angola e Angola têm uma cultura completamente diferente daquilo que é aceito nos Estados Unidos. E mesmo que nós estamos numa área em que há certa liberdade, que é em Luanda, isso não quer dizer que em Benguela, que no Ambo, que no Coisa Sul, que no Bié e várias outras nas Luandas, será encarada da mesma forma. Então eu tenho que ter esse cuidado. Ah, eu sou artista. Quando você está aí tratar o bilhete, você é cidadão que está aí tratar o bilhete. Então, tem que ter limites sobre a forma como você se apresenta. Exatamente. E lá estão a dizer que você não entra de blusa, de alça, você não pode mesmo entrar. Porque tem regras para se entrar aí. E essas regras precisam ser aceitas porque o mundo é moldado disso. Existem lugares que são mais flexíveis e existem lugares que não têm regras. Ação! Agora estamos de volta para a segunda e última parte da nossa censura. Não saia daí porque nós vamos avaliar os lucas do Mente Gala. 23. Mas, baseando já naquilo que nós vamos avaliar, o que é que vocês têm a dizer de como nós hoje nos apresentamos em feijos de casamento, em galas, em coquetéis? Eu acho que é muito importante as pessoas hoje em dia respeitarem, principalmente quando vão um casamento. As mulheres que eram em de brão, respeitaram o direito de socorro de meu casamento é muito importante. Em dia do casamento, quem tem que brilhar são os noivos. Não somos nós os convidados que querem nos brilhar que eu vou matar. Se eles dizem isso, vai me sentir, vai causar. E de um dia de casamento não quer dizer que nem vais, mas nem vais para que, tá? Ah, pelo amor de Deus, eu acho que isso até... Eu já nem digo, chega não a ser de buçalismo já. Eu acho que nesse dia é mesmo um dia para os noivos brilharem. Nós estamos ali para comemorar a data dos noivos. Agora, no looks para gala, looks para fechas, para discotecas, também é por isso que é muito importante procurar sempre um profissional stylus ou um consultor de imagem. Os profissionais estão aí para tentar ajudar. E eu tenho dito sempre, o consultor de imagem e os profissional stylus não cobram tão caro assim. Nós temos valores para todos os bolsos, né? Claro que às vezes as pessoas peçam logo na mente e já na cabeça. Mas só daqui acham que o personal stylus, nós consultoras de imagem, etiqueta social, etc. Que frescura! E a mim eu admiro muito, porque nós até agora, é como a Imani disse muito bem, o dinheiro passou. É. Transitou de mãos, né? Essas pessoas que têm ele na mão, são as pessoas que mais figuras ridículas fazem. É verdade. Desde não saberem sentar a mesa, utilizar os talheres, porque as pessoas acham que sentar a mesa é sentar de perna aberta, comer só com o garfo. Anyway, gesticular com o garfo e com a faca, etc, etc, etc. Desde disso até o dress code. Porque, atenção, eu quando falo isso eu não me estou a referir em marcas. Mas que é rico, tem o dinheiro todo e só vai ter que vestir marcas. Não. Porque eu acho que, para mim, o que mais conta é a pessoa estar assiada, que eu digo sempre que tem que primar pela higiene pessoal. Estar limpinho, não encardido e engumado. Isso é extremamente importante. A partir daí, depois nós vamos ver o resto. E saber adequar a roupa ao subiótipo físico. Isso é extremamente importante. Isto é o básico. É a primeira regra de se apresentar com a adequação. É você respeitar o seu tipo de corpo. Porque se você não conhece o seu tipo, você não tem como se vestir de forma adequada. E voltando aí à forma do quadro, pegando nesse gatilho. O que é que vocês me dizem, já que falou aqui de branco, pérolas, essas cores claras, chás, champanhes, que são cores da noiva. E que as pessoas insistem em usar essas cores nas sermões de casamento. Mas também o inverso vale. Nos funerais, nos cemitérios, também vence o inverso. Pessoas de brilhantes, que eu já vi. E vão os cabeleireiros e fazem unhas e pintam-se. Porque eu ouvi a conversa no salão. Eu fiquei extremamente chocada da mulher dizer Penteia, me fez como fazer um grande apenteado, porque eu vou ter que causar... Não! Não! Quando ela diz, não, o que é que eu... Casamento? Festa? No funeral do fulano de tal. É a minha opinião, não acho mal tu preparar-se para um velório. Não, mas... A roupa! De brilhantes! Não, isso já é exagente! Estás a ver aqueles fatos no corpo dela? Não sei quem tem esse tipo aqui. Embora eu prefiro mesmo essas comerciais. A única joia permitida às funerais é... Pérolas. E há pérolas e há pérolas. Pérolas e pérolas. Pérolas e pérolas... Um ferrozinho! Um brinquinho pequenininho, the better. A faculdade é a pedro, por isso porque é um pouco... Grandes socos, dedos, bolos! Mas hoje em dia... Descer, sim, 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 no cemitério de sapatos altos. Vem os levantar, não é? No funerão. E quando eu falo do princípio da conversa, quando eu disse que a moda tem o seu limite, também tem a sua liberdade, e o índice não respeita esse limite. E outra coisa que eu também acho muito engraçada, que eu queria que vocês comentassem, a Sântica disse que é muito, muito importante. É, por exemplo, tu vês a mulher, trolinda e maravilhosa, deslumbranta no casamento, e os homens de black tie, todos no tubinho, de repente, quando começam a pôr os co-duros, o verão está lá todo. As mulheres já viram, já vem para tarara, caindo em cima, na cintura, de chinelo, espera, amor de Deus. Alta postura, alta dércica. Não, olha, assim, eu sou apologista, eu sempre fiz isso e vou continuar a fazer, e eu acho que vou até morrer. Da mesma maneira que eu entro para a festa, eu saio. Detalhe-se, por qualquer motivo, eu estiver incomodada com alguma coisa, porque a sinta está apertada mais, e eu estou enriquieta, ou até o brinco, a mola está muito apertada, ou o sapato, de repente, apertou porque o pé enxou. Da mesma maneira que eu entro, eu saio, eu não tiro rigorosamente nada. Eu lembro-me de uma passagem de ano, no Miami, em que eram as festas de passagem de ano, em que quem estava lá à frente, a controlada, inclusive a venda dos ingressos era a Isabel. E foi, eu acho que foi a primeira vez aqui em Angola que distribuíram as aveianas numa festa. Aí por volta das... Ela, o Rui do Miami, eu acho que, aí por volta das duas da manhã, três da manhã, começaram a distribuir as aveianas. O Rui deu umas minhas aveianas, eu peguei nas minhas aveianas e disse, Rui, guarda aí no teu escritório. As duas únicas pessoas, isto é real, as duas únicas pessoas que entraram e saíram do mesmo jeito, fui eu e a Bruna Tatiana. Nunca mais esqueçamos... Não perderam a classe. Não. Não. Do resto, cara, os vestidos já tinham vindo parar aqui em cima, até puseram aqui para fazer drapeado na calcinha, na calcinha... Não, drapeado assim na calcinha, já agarrado. Olha, faz-se uma coisa. Bom, e como aqui o nosso tempo também é escasso, aproveitando essa onda do que é que é apropriado ou não para uma gala, porque apesar de tudo, é uma gala. Vamos falar sobre e vamos avaliar os looks, não os melhores, mas os mais excíntricos, extremadores e possivelmente chocantes. Primeira gala de 2023. Bora lá. Começamos com Jenna Ortega. O que é que acham do look da Jenna? Personal Styles. Para mim é um look meio confuso, para ser sincero, meio confuso. Eu não sei o que na verdade ela quis transparcer, né? Eu acho que já gostei mais dos outros looks das outras edições dela, né? Que ela já usou, mas isso não foi aquilo... É assim, é aqui a prova de que muitas vezes o preço nem sempre termina sendo como o pilar principal para se estar adequada. E sendo uma gala, é a modelagem do vestido. é que o moderno, o estilo mullet, não é que é uma parte mais comprida, outra mais curta, e depois a... a forma como foi, é uma espécie de drapeado, ao mesmo tempo franja, ficou muito confuso. Então funcionou. Não, não funcionou. Então vamos voltar, vamos agora mear o que o quadro de a cara. Os sapatos, as meias, não funcionou. Ah, meiauuu. Ela meiau até na maquinagem, né? Feijus ao nome. Sim, feijus ao nome, inspirou-se no gato do Karl Lagerfeld. O homenageado da noina. Eu também sei de vestir. E... Entenda. Outra besta está na make-up. Na make-up, porque aqui ela quis mesmo... A usar um bocadinho. Sim, e... Todo mundo sabe que o Meta Galen, aquela galen que as pessoas querem e vão causar. Quanto mais excêntricos e irreverentes, melhor. Ah, então vamos para a tida na capa. Isso dá direito a fotografias na capa da... Ah, então dá pra... Vamos agora ver o look da Niso. Vamos a falar de mulheres, né? A vantagem. Ah, não gostas nada. Gordinha. Sim. Vou voltar àquilo que eu repeti naquela hora. Sim. Antigamente as mulheres mais fortes não gostavam de usar vestidos assim, todos elegantes, né? Eu acho que um pouquinho eles assistiam o corpo. E tá aí, é prova. Ela tá legal de vestida. E aí, esse vestido combina, porque não faz aquele efeito lagarta, como eu digo. Sim. Você vê os rolos todos, né? Os rolos todos. Ah, não, peraí, aquela... É, aquela corda que está funcionando. Uma corda sereia no Victoria é melhor. Eu acho que essa corda... Não só mesmo. Essa corda aí, para mim, era indispensável. Um corte reto aí. Dentro. Picaria funcionaria melhor. Essa corda aí é completa, é absolutamente dispensável. As pulseiras também. Não, eu retiraria também. Ah, as pulseiras, exatamente isso. Ai, meu Deus, o próximo look dá o que falar. Ó, é trabalho. Legal, Zé. Nós estamos a falar de uma gala, né? Apesar do tema. O que é que vocês acham desse atrevimento? Eu sei que a moda é exasero. Tem lá drama. E ele é dramático. Bem, aquilo que eu disse, aquilo que eu disse, que eu meto gala, é uma gala irreverente. Mas eu acho que isso ultrapassou os limites dos limites, pelo amor de Deus. Não seria... Uma tanguinha aí, não. Não, 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 não. Vocês acertam o top 3 dos piores? Tá. Para não fazer os shows que não faz, funciona. Mais uma vez, alguém que mostrou talvez demais para uma gala, eu acho que isso fosse um lixo. Kendall Jenner. Sim. Fosse um vestido. Funcionaria muito bem. Eu espero que sim. Ou seja, que não tem de perna, nem tem de mangas. É isso. Não, ao contrário. Tá ao contrário. Aí, eu não precisava muito. Sim. Eu sou chugada. E uma saia minha. Uma longa aí de cedo. Uma saia. Sim. Até o tornozelo. Eu acho que ficaria bem. Ela não tá bem, não tá tão mal assim, dos piores. Não, mas eu concordo aqui com a Vicky. Uma saia aí. Por um ano passado, foi midíssima. Foi. Uma saia aí, mid, exatamente. Ou mesmo uma longa. Ou se fosse, ou se fosse, ou se fosse, ou se fosse um fato macaco, não se fosse. E, mãe, e me escassaram o ano passado. Esse ano me decepcionaram. Eu não sei o que é que aconteceu com eles. O que é que passa na cabeça de um pessoal stylist para fazer isso? Eu não sei porquê. Ah, mais um datinho. Mais alguém que me disse. Eu gostei o look fora fantasia. fantasia. Exatamente, porque muita gente investe nessa questão de chegar com o outro, pois revelaram o outro. Aqui é a primeira parte do look e temos também a segunda, que é realmente. Aqui também era uma homenagem. Foi uma surpresa. Amei. Olha, a estrada preta e a tudo, né? Exatamente. Eu gostei. Com capa, como eu disse, eu adoro capa. Não, estou muito giro. E o cabelo dele, a gente já não pode falar nada, porque é um personagem dele, marca dele, ele não vai cortar, então, às vezes ele fecha para trás e... Eu acho, exatamente. Exatamente. Até nem muito por ali. A parte de cima, eu gosto muito e eu aqui também me chamaria a saia que a Vicky ofereceu aí. Eu ofereceria também a saia, porque a parte de cima está deslumbrante, mas eu não colocaria nenhuma outra saia, uma seda preta ou branca. Mas, assim, eu faço separação entre elas. Mas, há, há mesmo. Eu vejo que é muita informação. Quadril, a lixo. Eu vou, eu estou, informação. Não, não, não. Uma seda aí branca ou preta, por baixo, longa, queria melhor. Kim Kardashian. Ah, exatamente. Ah, giro. Merda de pé. Adoro. Ai, loba. Das minhas joias favoritas. Essas lobas fazem... Eu acho que aqui é um exemplo de que nós podemos ser sexy... Sim. Ele dá a ser vulgar. Esticada e glamourosa ao mesmo tempo. E não ser vulgar. E não ser vulgar, é. É verdade. Mas o que é que ela coloca por baixo das pérolas? Essa, 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 essa tonelada, essa tonelada de pérolas que ela tem, é, que se nós formos a ver bem, está desnuda, quase, né? Sim, sim. Aquela transparência toda. Ela só tem a noba mesmo. Mas ela está, ele ganta. Está, ele ganta, está. Está sofisticada. Está, mentira. Próximo look. Russell Westbrook. Porque os homens também pecaram um bocadinho a esticar. Está muito págico, eu acho. Eu acho que ele pegou em algo, acho que ele pegou em algo que não, parece que não é vivo. Está de sempre a lado. As calças, não. Acho que tem estado. As calças aí, eu acredito, se ele colocasse ali uma calça preta. Mas mesmo o corte, o meu corte do casaco não está do quadro. Não, talvez, não. Ultimamente, os estionistas têm trabalhado muito em uma modelagem oversize e um modelo, assim, mais larguinho. E esse não me parece aquele modelo do, do paletor tradicional, assim. E ele também está... O tênis firou-se, eu acredito. A nacional da jaqueta da Chanel. O tênis firou-se. Não, numa outra ocasião, ok. Se calhar, sim. Mas para esta, não. Para esta, dela. Próximo look. Aqui. Alex Newell. Ah, é, 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 é. Tem muitos. Ai, tem muito excesso. Eu não percebi. Ai, tem muita, muita. Muito, muita. Para as parcerias, tem muito excesso de tudo. Aí. Porque ela ali já tem rabino volumoso e depois o chapéu também. Eu fiquei... Se a ideia era causada, eu deixaria o cabelo, tiraria as luvas e o excesso vestido fosse só... Tiraria, tiraria aquele excesso... Excesso de tecido. Em caso... Da chocajé. É, da saia. Da saia. Será que uma mulher mais magra funcionaria melhor? Lógico. Mas, mesmo assim, continuaria a ser muita informação. Muita, muita informação. Mas não funcionou. O chapéu também acho que não ajudou muito. Não. E fez esquecer... Oh, esse cabelo eu pensei em Mari. E fez esquecer que era uma mulher vantajada. Exatamente. Anitta. Eu acho que aqui está um exemplo de que um simples acessório pode... Detona completamente o mundo. Mas não é um simples. Eu acho que é um dos... São os finalizantes. Ela pegou grafamente com esses tampões que ela está usando. Ela não tinha visto. Esses sapatos arruinaram, detonaram o look dela. Claramente que os calçados seriam os mais elegantes. Esse não funcionou. Os bem mais delicados. É igual as botas, sim. É igual as botas da Kenal. Sim. Não é uma peça elegante. Não. Não é um acessório elegante. Principalmente com vestido. Com essa vestida. Não. Eu gosto das luvas. O preto e branco trouxe ali muita sofisticação, elegância, equilíbrio. Pena do sapato. Mas eu trocaria claramente o sapato. E a Nitalita, nos dois anos que ela participou, ela tem se apresentado muito bem. Sim. Eu acredito que é na... Usou essa pela altura. Próximo look. Acredito que é pela altura. Oh my god. Não. Alton Mason. Não. Eu acho aqui que temos a dizer. Não, sério. Como trabalhas com artistas, eu deixo essa pra si. Que pra mim não. É de ser um look a nuca na minha boca. Ou seja, não conseguimos nem... Não conseguimos. Não conseguimos. Contar as palavras. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Ponto final. Próximo look. Chão Didi. Empresta-me essa capa aqui. Tem algum evento aqui. Eu gostei. Eu gosto. Eu gosto desse pratinho todo... Todo básico. Dá assim aquele ar enigmático. Eu gostei. Já foi muito usada. Eu gosto... Deram... Deram... Deram conta que... Nesta edição... Reativaram muitas... Ahm... Coleções e tendências anteriores. Ai amada. Então a moda é cíclica. Reativaram muito. Esse modelo de Itaplan. Tá ótimo. É de Ita, tá ótimo. Janelle Bonnet. Que entrou com este armado. Este... Não? Inspirado na jaqueta. Chanel. Do Tweed. Chanel. O famosíssimo símbolo da casa. No evento eu... E no entanto surpreendeu-nos com uma rebolação. Que vamos ver já a seguir. Taran... Os dois para mim não funcionou. Estamos aqui a falar exatamente dessa questão da roupa interior estar exposta. E estamos a falar do mandala independentemente... Ainda não satisfeita... Ela ainda levanta para mostrar do tipo... Olhem mesmo... Levanta a armação. Sim, sim, sim. Olhem como um biquíni de lentejoula. Exatamente. É... Foi mais ou menos assim. Aquela frente... Os dois não funcionou. Até porque o que ela causou não é nada... Top 3 dos piores? Ou não carinha lá? Não. Não funciona. Próximo. Amber Vanetta. Eu acho que é um vestido lindo. Mas não para a ocasião. Porém, eu só acho que pegou na transparência, na minha opinião. Não para a ocasião também não. Não para a ocasião também não. Era muita transparência e já era muita coisa à mostra. Exatamente. Eu acho que não foi que nem brilho ainda. Olha só. Ela é transparente, é recortada, é de alça. Atrás também. Não funciona. E o negócio já precisa desse... De equilíbrio. E dessa sutileza aqui. Precisa... Exército de opinião. Exército de opinião. Tem que ser proporcional. Exército de opinião. Não é colado. Transparência. Nem quero dizer que nem podemos usar a... Não. Nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar disso. Não é só transparência. Aqui tem muitas outras. Tem muitas aberturas. Tem muito tudo de menos. Já. Se ele fosse só de alça. E essa parte do topo e a parte de baixo da saia fosse toda ela fechada. Ok. Ainda ficaria muito mais elegante do que desse modelo. Assim parece até um modelo de piscina. Há cortes para galas. Há cortes para outros eventos. Assim mesmo. E são. Parece uma saída de praia. De praia, sim. É. É do mesmo designer que a atriz anterior. Não. Parece uma roupa para... Eu acho que os homens do videoclipo. Eu acho que os homens de videoclipo. Eu acho que os homens quiseram talvez sair muito do... Da zona de conforto. É. Do preto básico e tudo mais. Eu acho. É. A combinação, sim. Bocadinha. A combinação, sim. Preto e branco. Mas... Acho que essa estampa funciona bem mesmo em pijama. Eu acho que para qualquer outra festa. Gravar videoclipo. O que for. Dê-nos. Para uma galas. Ele está no tênis. Exatamente. São uns bros. Mas não sei se são bros ou tênis inspirados em bros. Não. Não consigo perceber daqui. Mas não. Não funciona. Eu também não consigo. Para um evento. Gala, não. Eu lamentava que as vezes as pessoas olham mesmo na vertente. De que... Ah, não. É um evento para causar. Não. É gala. Jack Harlow. O que tem a dizer dessa simplicidade ao extremo. Foi por tênis. Não. A namorada dele ligou. Vamos. Tomar um café aí. Olha como está. Toda culpa apertada já tem. É. Gostou por um sapatinho em condição. Como está com frio. Eu até prefiro ficar calada. Calada. Bafá. Está friozinho. Então deixa aqui. Isso é aquela que é história. Do jeito que ele está. É aquela expressão. Zara. O que é que é Zara? O que é que vocês acham desse... Estamos a falar dos crock-pop. Mostra da batiga. Exatamente. A inspiração nas lanjasis. Para o mangala. Funciona para um outro evento. Se calhar poderia dar uma nota possível. Acho que eu estou muito decepcionada. Porque eles se iludiram muito. Porque caram muito para a negativa. E ver o tema. Quem são homenageadas. Exatamente. A pessoa. Aqui estão a ser homenageadas. É o ícone da moda. Da elegância. Da sofisticação. E parecem macios. Parecem mendigos. Eu acho que parecem mendigos. Acho que faltou dinheiro para comprar a parte de cima talvez. Porque parece que está de emendas. Mas está muito crock-top. O crock-top está bem armado. E eu gosto de fato de onde até terminou. Onde foi recortada. Se calhar se fosse um blazer. Mais curto. Mas ele amontoadinho. Todo ele singido ao corpo. Eu gosto do penteado. O penteado está giríssimo. Parece que foi de remendos. Estás a ver. Pegou um casaco de uma outra peça. O crock-top de outra peça. Saia de outra peça. Estás a ver. E eu acho que fez a montagem. Estás a ver. Desta vez ela não acertou. Próximo look. Mikaela Cowell. Esquece-se. Eu vou deixar para o personal style. Deixa para ver se o biotipo dela mesmo para mim. É pena porque tanto ela como a Kim Kardashian. Os modelos foram criados pela casa Skiaparelli. Sim, sim. E tanto eu acho que este vestido é lindo pela elaboração. É. 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 Exato. Os bordados e tudo mais. Mas eu acho que talvez. Não. Foi aquilo que a Cielo disse há bocado. O dinheiro não é tudo. É um vestido caríssimo, lindíssimo. Skiaparelli todo mundo sabe como é. A gente não conhece. Talvez para uma mulher com um pouquinho mais. Olha essa parte que parece de uma coroa que está na região. Não é? Cubiana. Exatamente. Olha. Não percebi. É para chamar a atenção mesmo para a perseguida. Ah. Acho que se a porta não for aí do cibo tapasse os sapatos ficaríamos. Não. É que não tem. Por baixo não tem nem foco. Não funcionou. Não. É mesmo a transparência. Talvez aí o. O pessoal não tem. Essa vestida no outro corpicho. Dela não é. Talvez funcionaria. No corpo dela não. Não. Se ele tirasse a capa e ficasse só com o conjunto e aí o drama seria só a camisa. Tem que ver. Tem que ver. Junto ainda não faz confusão. E ainda não conseguiu. Tem que ver. Mais acessórios não. Não funciona. Acabou que tem muita informação. Não. Mas amada. Eu acho que até se ele tirasse a capa todo o conjunto em si seria e era capaz de funcionar. Porque afinal é um meio de galo. Também muita sensibilidade. Menos a capa. Menos a capa. Eu gostaria. Ficaria drama com a camisa. Vê. Tem muita informação. Mala do colar. A capa. As mangas. Depois nós estamos a falar do pato acetinado que também já tem certo. Exatamente. Tem. É. As mangas já tá. Eu até concordo e. Eu acho que se ele tivesse tirado a capa ficaria muito mais leve. Mais medo. Pronto. E nós terminamos de avaliar esses lucas. Eu acho que as pessoas também em casa elas podem também tirar as suas. Não falaram. Com certeza. É só colocarem. Ser melhor para hoje e não. Com certeza. Podem comentar no nosso. Exatamente. É só para olhar aqui o seguinte aqui. Nós estamos a olhar na vertente. Gala. Porque se fosse um evento simplesmente. De moda. Olha. Esses lucas. Meu posicionamento seria completamente diferente. Estou a olhar mesmo. Gala. Ou se uma creche de fantasias por exemplo. Oh então. Exatamente. E aí a. Adobe seria já número 1. A dever 1. Entendem. E aí. O Noreto também. Número 2. Então. É Gala. Mudaria completamente. É necessário. É o contexto. É o contexto. É aquilo que nós estamos aqui a dizer. Respeitar. Os dois. Com. E em Gala. E foram. Homenageado. Um homem. Para além do arte especial. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Carlos Lagalfelme. Cada vez que vinha essa gente a entrar assim. Devia estar a dar fundas lá na tuba. Todo mundo conhecia o humor. Devia estar toda. Todo com o show. Todo com o show. Então. Eu imagino o que é que ela diria. Não. Pronto. Olha. Chegamos ao fim. Já está o último. Não posso falar. Dizer as pessoas lá em casa. A nível de. Postarem um pouquinho mais de atenção. Respeitar. Os eventos. Os dress codes. Como se estira. Atopadamente. Ou apresentar-se. Atopadamente. Assim. Quando você respeita. O dress code. De um evento. Seja ele qual for. Você está. Não só a respeitar a pessoa que te convidou. Você está a se incluir. No evento. E você está. A dizer assim. Olha. Convida-me novamente. Porque você deixa a porta aberta. Para. O próximo convite. É assim mesmo. Já vimos nas redes sociais. Pessoas que. Foram expulsas do evento. Até pela noiva. Simplesmente pela forma. Como ela estava apresentada. Conheçam. O vosso tipo de corpo. Primeiro. Segundo. Adotem. Um. Dois. Ou três estilos. Que combine. Com a vossa personalidade. Terceiro. Respeitem. Não só. O dress code. Mas os contextos. Que vocês estarão inseridos. É. E hoje em dia. Já temos tanta informação na internet. Antes de irmos para uma festa. E vamos ver logo o dress code. Conseguimos logo ir. Pegar no nosso maxifone. E ver. O que é que na verdade. Para contar-se de dizer. O que é um. Black chic. Já conseguimos ter um bocadinho de ideia. Como. Como podemos ir vestidos. Então acho que. É. Eu acho que a ignorância. De muita gente. Às vezes. Quando não respeita o dress code. É. E se. Tentamos respeitar. Vamos ver. Que tipo. É. Tudo mais soft. E é muito importante. Não imitar. Porque nem todo o biotipo é igual. As pessoas têm muito. Essa tendência agora de. Não mãe. Não é igual mesmo. É. Não vou. E imita-o sempre. Porque fica bem na Vitória. Não vai ficar bem na Eman. É muito importante. As pessoas têm esse sentido. E está tudo bem. O fato de não termos o mesmo corpo. Está. Tudo. Sem fé. Então acho que é muito importante. Terem esse cuidado. Obrigada. Bem. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigadinha. Pela vossa presença. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não é assinante. Assina. Aciona o sininho. Mande sugestões. Comente. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Que são. Lifestyle. Em português. Nos nossos canais do YouTube. E no Instagram. E você já sabe. Nós. Voltamos. Dentro de uma semana. Com um tema. Como sempre. Pretendente. Picante. Que vou aprendê-los com certeza. Beijo. Até lá. Tchau.